Um acidente em São Paulo manda um sinal de alerta sobre o uso do celular. A maioria das pessoas põe o aparelho para carregar de maneira despreocupada. Mas atenção, o celular não deve ser usado quando estiver ligado à tomada. Outro ponto é sobre o lugar em que você coloca o equipamento para carregar. Algumas recomendações muito simples podem salvar vidas. Um hábito comum que ninguém enxerga perigo. Eu durmo com o celular debaixo do travesseiro toda noite. Mas um curto circuito em um celular que estava carregando gerou um incêndio em uma das torres desse condomínio em Santo André, na Grande São Paulo, com mais de 500 apartamentos. Era quase 5 da manhã quando os vizinhos ouviram os gritos das crianças. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas a maior suspeita é mesmo a explosão de um celular que estava carregando sobre o sofá da sala. As chamas começaram na sala, mas logo se alastraram pela casa inteira. Duas crianças que estavam nesse quarto foram resgatadas com a ajuda de moradores e funcionários do prédio. Poderia ser uma tragédia. E se essa minha prima não tivesse ouvido o grito dessas crianças, sim. Se a gente não tivesse controlado o fogo, eu acredito que teria destruído a torre inteira. O apartamento ficou completamente destruído. As consequências poderiam ser maiores, já que o sistema de distribuição de gás da torre fica a apenas 6 metros da unidade incendiada. Casos como esses não são raros. Em Santa Catarina e no Rio de Janeiro, acidentes já deixaram pessoas feridas por causa de explosões quando o celular está carregando. Quando eu acordei que meu neto me acordou, o fogo estava pegando na tomada e o carregador estava junto. Em Goiás, foi ainda mais grave. Uma criança e uma adolescente morreram ao levarem choque na hora de usar o telefone enquanto ele estava na tomada. O corpo de bombeiros alerta. O celular não deve ser usado enquanto está carregando. E o consumidor deve tomar muito cuidado com os acessórios não originais. No geral, nós acabamos adquirindo acessórios que são paralelos, não são feitos pelo fabricante. E esses acessórios, até mesmo pelo custo, não passam por um controle de qualidade rigoroso. E é aí que mora o problema. Você não tem como garantir que aquele equipamento irá funcionar da maneira para a qual ele foi projetado. Esse engenheiro eletricista criou a Associação Brasileira de Conscientização para os perigos da eletricidade e explica como evitar acidentes assim. Evite colocar esses aparelhos para carregar próximo a cortinas, em cima de sofá, em locais que pode esquentar e iniciar um incêndio, debaixo de travesseiro. Tudo isso são regras que a gente coloca porque são pontos que não têm a troca de calor e são fáceis de iniciar um incêndio.